O pivotar, para mim, tem uma definição de você ir e fazer. Tem muita gente que espera o dia D para investir, tem muita gente que espera o dia D para empreender, o dia D para crescer, o dia D para realizar sonhos. E as pessoas, às vezes, não fazem as coisas, ou por medo de errar, ou por medo do julgamento do outro. Então, o pivotar para algumas pessoas é algo perigoso. Para mim, não. É algo que faz parte da minha essência. Eu até gosto de brincar que o cavalo passa na vida para todo mundo, monta quem quer. Então, se teve uma coisa que eu fiz ao longo de toda a minha trajetória, foi pivotar coisas, iniciar coisas, sem saber se elas dariam certo ou não. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL